O jogo da escada é um ritual sinistro que circula nos fóruns há algum tempo e que não havíamos falado até agora por causa do quão perigoso é. Mas muitos de vocês insistiram, então aqui está. É claro que não recomendamos que você o coloque em prática, e se o fizer, tenha muito cuidado. Para este jogo, você só precisa de alguns requisitos muito simples. Pode ser feito a qualquer hora do dia, embora para que funcione melhor é recomendável que seja feito à noite ou com pouca luz. Não podemos levar conosco nenhum objeto ou arma para nos defender. Apenas um pedaço de pano ou uma venda com a qual cobriremos os olhos para não ver absolutamente nada. Isso nos manterá salvo. E por último, é claro, precisaremos de um lance de escadas. O número de degraus não importa. Para dar início ao ritual, temos que ficar na frente do degrau mais baixo e recitar estas palavras. Hoje me apresento diante de ti, Lucifer. Abra-me as portas do teu reino. Você tem que repetir esta frase seis vezes para ser abençoado e poder cruzar o limiar do jogo. Em seguida, respiramos fundo para reunir forças e colocamos uma venda nos olhos que nos impeça de ver qualquer coisa ao nosso redor. Finalmente, damos um passo à frente e começamos a subir a escada. Contaremos cada degrau que subirmos um por um até chegarmos ao fim. Este ponto é muito importante. Temos que memorizar o número que obtivermos. Depois, daremos meia volta e voltaremos a descer todos os degraus mais uma vez, contando-os um a um até chegarmos ao final. Aqui está quando chegamos a um ponto sem retorno. Se o número de degraus que contamos para descer for igual ao que sobe, falhamos e teremos que tentar novamente, começando do primeiro degrau. No entanto, se contarmos mais um degrau, temos que nos preparar, porque nossa jornada para o submundo realmente começou. Subimos novamente os degraus e serão os mesmos que contamos no início. Mas ao descer, veremos que o número de degraus aumentou novamente. E assim, sucessivamente, nas próximas descidas. A realidade arrepiante é que em cada um deles, vamos nos aproximando cada vez mais desse submundo. Temos que manter um ritmo constante e não olhar através da venda, não importa o que aconteça. Também podemos ouvir ruídos ao nosso redor, como paredes rangendo, murmúrios distantes ou objetos caindo. Mas ainda devemos manter a calma e não sentir medo. A duração da viagem dependerá do tipo de pessoa que somos e dos pecados que cometemos. A quantidade de mal em nossa alma tornará mais fácil ou mais difícil para nós chegarmos a esse submundo. A descida será cada vez mais longa. Começaremos a sentir cada vez mais calor à nossa volta, bem como um cheiro estranho e muito desagradável. Devemos ignorar e continuar descendo. Quando chegarmos ao final, de repente ouviremos uma voz profunda nos perguntando, O que você quer? Uma entidade misteriosa se materializará diante de nós para nos oferecer ou realizar qualquer coisa que desejarmos. Nesse momento, temos que manter a calma, respirar fundo e pedir sem medo o que quisermos. Feito isso, daremos a volta e subiremos todos os degraus até que não haja mais, até sairmos do submundo. Só então podemos finalmente tirar a venda e respirar tranquilos, porque o jogo acabou. Se tivermos feito tudo bem, o que pedimos será cumprido. Mas lembre-se, você deve seguir todas essas instruções ao pé da letra e não entrar em pânico. Se você não fizer direito, se cair ou interromper o ritual no meio, corre o risco de ficar preso no submundo para sempre.